12 acessórios salva-vidas em inglês Boia salva-vidas, life boys, balsa inflável, você vai falar Life raft, colete salva-vidas, você vai dizer assim Life jacket, roupa de imersão, aquela que a gente mergulha, cai na água Emergent suit, bote de resgate, você fala rescue bolts Emergent position raid beacon, é a EPIRP Agora vamos ver mais 6 Personal locator beacon, é como se fosse uma EPIRP pessoal, é a PLB Os faixos manuais a gente chama flares, roupa de bombeiro a gente chama Firing man's outfit Emergent escape breath on device, nada mais é do que a máscara EBD Porque o equipamento médico é miracle equipment Surgeon rescue responder é o SART Tá ok? Então isso é muito bom você saber, porque até numa entrevista de emprego estão cobrando isso daí Se você quiser aprender isso aí, navegação junto com outras coisas Eu tenho esse super combo, o link de vendas dele está na descrição do vídeo Você, com R$197,00 de 12 parcelas, você leva o meu curso de inglês O de navegação e dois e-books com R$297,00